Fique com meu beijo Eu te peço perdão, mas eu gosto de dar satisfação Se não me entendeu o que posso fazer Só posso desejar muita sorte pra você Então fique com meu beijo e tchau Se fico mais tempo com você, acho que não é legal Fique com meu beijo e tchau Se estou sozinha, fico bem com você, eu faço mal Fique com meu beijo e tchau Se fico mais tempo com você, acho que não é legal Fique com meu beijo e tchau Se estou sozinha, fico bem com você, eu faço mal É mulher, desnobou Fique com meu beijo e tchau Tchau Fique com meu beijo e tchau